E na mesma cidade, na mesma cidade, outra ocorrência policial entre um pai e um filho. Um homem de 51 anos e o adolescente de 15 foram detidos pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, os dois se associaram na atividade ilícita em um endereço monitorado no bairro Operários. Com a ajuda da cadela Cacau, após intensas buscas, foram apreendidas 128 pedras de craque, 128 pedras dentro de uma fralda no quintal da casa, onde os dois estavam, além de quantia, em dinheiro. O homem deve responder pelo crime de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa de menores. Pai e filho foram encaminhados para um hospital e depois trazidos para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares.